Quer saber tudo sobre o livro Manhãs Poderosas, do autor Néder Isaac? Então assiste esse vídeo até o final. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal. E se você gosta de livros de desenvolvimento pessoal, gosta de ver essas resenhas por aqui, já deixa um like aqui embaixo, faça sua inscrição e comente, por favor, me dizendo o que você achou deste livro, se você leu, se você pretende ler ou mesmo, se você tem algum outro livro para me indicar parecido com este, pode comentar aqui embaixo. E hoje eu estou aqui para falar sobre este livro. Já tinha bastante tempo que eu queria ler. Ele foi enviado para mim por meio de uma parceria com a Editora Gente. Então eu desde já agradeço a Editora Gente, uma das minhas editoras preferidas de desenvolvimento pessoal, por este envio. Pessoal, esse livro, Manhãs Poderosas, ele segue uma temática parecida com outros livros deste mesmo segmento, a exemplo do Milagre da Manhã e o Clube das Cinco da Manhã. Só que eu, Camila, gostei mais desse do que dos outros. Inclusive esse autor aqui, o Néder Isaac, ele inclusive cita algumas vezes o Robin Sharma, que é o autor do Milagre da Manhã, dentre outros livros de desenvolvimento pessoal. Mas eu particularmente gostei mais da proposta do Néder Isaac, porque eu achei ela uma proposta mais palpável, mais tangível. E aí eu vou explicar para vocês o porquê. Bom, muitos livros que tratam de rotina matinal, eles incentivam as pessoas a acordarem em um determinado horário específico. Então, por exemplo, o Clube das Cinco da Manhã fala você tem que acordar às cinco da manhã, acordando às cinco da manhã você vai ter sucesso, você vai ser feliz, você vai mudar a sua vida. Eu acho meio exagerado. Muito mais importante do que o horário que você acorda é o que você faz durante as suas manhãs para ter uma rotina mais produtiva. E aí, eu sou uma pessoa que acordo cedo, né? Eu gosto de acordar cedo, eu acordo entre seis e sete. Já teve época da minha vida que eu precisei acordar às cinco da manhã, mas não por conta de clube, de livre, de rotina matinal, e sim porque era necessário no momento, né? Então, eu acho que esse autor daqui, ele tem uma proposta mais tangível no sentido de que, olha, é mais importante do que acordar em um horário X e Y, é a forma como você começa as suas manhãs. E aí, ele propõe uma rotina de 25 minutos antes de você iniciar as suas atividades ao longo do dia para você poder levar as suas manhãs de uma forma mais leve, mais produtiva e mais motivada. Eu acho que 25 minutos é bem tangível, né? É muito mais fácil a gente conseguir acordar 25 minutos mais cedo do que acordar em um horário específico, né? Por exemplo, acordar às cinco da manhã para uma pessoa que está habituada a acordar oito horas, nove horas e que às vezes dorme muito tarde, né? Então, eu achei a proposta dele. E aí, a proposta que ele apresenta de rotina matinal tem três passos, né? O primeiro passo tem a ver com você estimular o que seria parecido com pontos de acupuntura no seu corpo. No segundo momento, você iria se dedicar à escrita, né? O journaling. Muita gente fala a respeito disso hoje em dia. Seria uma proposta parecida com as páginas matinais da Julia Cameron. Aliás, eu vou gravar um vídeo depois sobre esse livro dessa altura. Então, a estimulação de pontos específicos do corpo, tipo pontos de acupuntura, a escrita e alguns minutos voltados para o mindfulness. Mindfulness, né? Que fala que seria uma espécie de meditação. E aí, ele traz muitas outras coisas aqui. Por exemplo, ele fala sobre afirmações positivas, né? Você escrever algumas afirmações positivas e refletir a respeito delas, né? E fazer a leitura dessas afirmações. É um conceito que outros autores, eles já trabalham. Ele fala sobre como traçar metas, como traçar objetivos. E é um livro que, eventualmente, ele faz referência a Deus em uma perspectiva cristã. Como muitos livros, né? Assim, neste segmento. E aí, as pessoas cristãs, elas vão se identificar mais. Eu, apesar de não ser dada a meditação, né? Eu sou uma pessoa muito agitada, muito inquieta. E essa parte de estimulação, por exemplo, dos pontos no corpo e tudo, não é algo com o qual eu me identifique tanto. Mas, ainda assim, 90% das propostas que ele faz aqui, eu acho que qualquer pessoa consegue adaptar pra vida. Ele tem um podcast, Manhãs Poderosas, em que ele comenta os tópicos aqui do livro. Então, se você, às vezes, aprende melhor ouvindo do que lendo, você pode procurar o podcast dele e ouvir os áudios com esta proposta. O autor é muito simpático também. Eu fiz um post no Instagram, né? Falando sobre o livro e tal. Aí, ele escreveu pra mim. Ele respondeu o comentário dos meus seguidores. Então, isso de você ser acessível, né? Estar disposto a receber um feedback sobre o livro. É bem legal. E aí, eu marquei pra vocês alguns pontos aqui que eu achei legal, né? Eu tive vários insights que eu anotei em um caderno, mas eu marquei aqui alguns que eu gostaria de compartilhar com vocês. Por exemplo, em uma página aqui, ele fala que Você dizer que está tão ocupado que não consegue reduzir o ritmo e investir em si mesmo é o mesmo que dizer que está tão ocupado dirigindo que não consegue parar para abastecer. Inclusive, essa citação é do Robin Sharma, que é o autor do Clube das 5 da Manhã, que é um livro que também tem insights interessantes, né? Mas, como eu falei, a proposta do livro eu acho um pouco exagerada. Mas, em todo caso, eu acho essa citação aqui fantástica, né? Que ele traz porque, às vezes, nós tendemos a priorizar tudo, né? A gente prioriza a empresa que a gente trabalha, às vezes priorizamos a família, as demandas familiares, as demandas dos amigos, de terceiros. E a primeira demanda que a gente tem que priorizar é a nossa. Então, assim, independente de você, se você vai ou não vai gastar esses 25 minutos da rotina matinal fazendo exatamente o que ele propõe, né? Que é o Tapping, o Journaling e o Mindfulness, que são essas três práticas que eu mencionei, né? A estimulação dos pontos de acupuntura, a escrita livre e a meditação. Eu acho que você tirar aí esses 25 minutos de manhã para se dedicar ao momento só seu, fazendo algo que você gosta, que você quer, fazendo algo reflexivo para você. Por si só, eu já acho uma lição bacana, uma lição importante aí que esta obra traz. E aí ele fala com relação a metas, né? Como que você cria metas para os próximos dois anos. Aí ele tem uma proposta interessante, né? Que as suas metas têm que ser específicas e mensuráveis. Muita gente que fala sobre criação de metas fala sobre isso. Você tem que acreditar na sua meta. Você tem que acreditar que é possível você alcançar. A sua meta tem que ser fácil de comunicar ou explicar aos outros para você compartilhar só com os seus apoiadores, né? Nada de sair contando aí os seus objetivos para quem não deve. A sua meta tem que ter um limite de tempo para acontecer. Você tem que pensar que ao longo do processo de você traçar metas, né? Obstáculos internos e externos devem ser aceitos como parte do processo ou da jornada, né? E serão encarados de maneira positiva. Então não é porque você tem um objetivo que você é uma pessoa focada e produtiva que os obstáculos não aparecem, eles aparecem. E lidar com isso é parte do processo. E é bom você usar o infinitivo dos verbos para você poder traçar metas. Então, por exemplo, comprar X, conseguir X, pesar X, viajar para lugar X. E por último, a última reflexão que eu também achei interessante. O livro não é interessante, né? Mas que eu queria mostrar para vocês tem a ver com isso de você se colocar como a sua prioridade. Eu sei que é muito difícil, né, gente? A gente tem todo um sistema aí que nos exige, né? O trabalho está exigindo mais de todo mundo, né? Em razão do momento que nós estamos vivendo. Mas ele fala que existem três principais demandas, né? Que tendem a concorrer com os seus sonhos e as suas metas. E você tem que saber administrar essas demandas. Então são as demandas de outros, né? Em casa e no trabalho que concorrem com aquilo que você está fazendo para você mesmo. São os medos e preocupações que muitas vezes te paralisam, te impedem de ir adiante. E o desejo de prazer imediato e expectativas, né? Às vezes você troca, por exemplo, a leitura de um livro por ficar navegando nas mídias sociais. Vendo a vida de alguma blogueira, de alguma artista que você gosta. Porque você está trocando o prazer imediato por algo que pode te trazer um ganho, né? A média, a longo prazo. E não tem nada de errado com isso. Desde que você esteja consciente, né? De todos esses processos. Então assim, é um livro bem bacana, bem levinho. Para quem que é indicado? Para quem gosta de autoajuda, para quem gosta de desenvolvimento pessoal, de livros com essa proposta. Esse aqui é bem legal, ok? Deixa um like aqui. Um grande abraço e até mais. Uma ida! Uma lida! Uma lida! Uma lida! Uma lida! Uma dada! Um grande abraço e uma amor!